A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 16 versículos 29 a 33 Naquele tempo os discípulos disseram a Jesus Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras Agora sabemos que conheces tudo e não precisas que ninguém te interrogue Por isso cremos que vieste da parte de Deus Jesus respondeu, credes agora, eis que vem a hora E já chegou em que vos dispersareis, cada um para o seu lado e me deixareis só Mas eu não estou só porque o Pai está comigo Disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim No mundo tereis tribulações, mas tenha de coragem Eu venci o mundo Caríssimo irmão, caríssimo irmão É simpático como Jesus convive com os seus apóstolos Ele precisa dar as alfinetadas para fazê-los crescer Quando ele diz, ah, vocês acreditam agora? Como a dizer, olha, mas afinal de contas há quanto tempo estou com vocês e vocês não entenderam as coisas? Ele precisa fazer esses apertos nos seus discípulos Mas ao mesmo tempo ele os consola com toda força Eu não estou só porque o Pai está comigo Mesmo com a dispersão dos discípulos Disse essas coisas para que todos fiquem em paz No mundo teremos provações Mas precisamos ter coragem Porque ele venceu o mundo Estamos começando uma nova semana Estamos na semana de oração pela unidade dos cristãos Fazemos a novena de Pentecostes Novena do Espírito Santo E é bom que nós comecemos essa semana Numa atitude de coragem, de firmeza Tendo a certeza de que Jesus disse Não tem mais Eu venci o mundo O mal não tem a última palavra na igreja Nem no coração de cada um dos cristãos É palavra de vida eterna Amém 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 Amém